Você não vai pedir conselho para alguém que você vê que está mais confuso que você. Geralmente você vai procurar alguém que aparentemente não está tão confuso. Aí você acha um que fala bonito, né, Nelson? Pronto. E aí cata o pacotinho de condicionamento dele, cata o pacotinho de crença dele, que são sustentadas por aquela base de medo, que é a estrutura dele, que você não consegue perceber de tão confusa que você está, você não consegue enxergar. Porque hoje é fácil de ver que todo mundo, o ambiente todo está sendo movido por medo e crenças falsas. Hoje para mim é claro. A gente parece que já sabe. Mas naquele período, naquele monte de confusão, eu não via nada disso. E aí saía. Por isso que a gente sempre foi altamente influenciável e nunca viu nada, nunca teve uma percepção por si mesmo, depurada de todo condicionamento, tanto pessoal como do ambiente. Então é isso que eu estou querendo dizer. Que eu acho que a única coisa que poderia nos libertar de vez seria conseguir ter uma percepção da realidade, em que essa percepção não fosse manchada por nenhuma forma de crença nossa do passado, porque não funcionou, e nem da crença dos ambientes. Porque você pode ver, Nelson, a gente andou, e em todo lugar que eu fui, eu sou franca que dizia, eu sempre, teve alguém que falou para mim, não vai que você vai achar resposta para tudo. Aí eu falava assim, então, eu não posso mentir e dizer que eu fui da minha cabeça. Não, foi sempre, você ouviu de alguém. Isso. Foi sempre uma doação psicológica de fora, de uma ilusão. Isso. Fala, vou lá tentar. Então foi o que eu fiz. Vou lá tentar. Ah, vou lá. Isso foi a história da vida inteira. Por isso que a gente descartou, meu, do lado de fora não adianta, velho. Eu estava sofrendo tanto, não, porque naquela época, agora eu sofri mais, porque não conhecia nada. E tinha um monte de ilusão para experimentar. Aí eu falei assim, então eu vou para mim saber. Isso, essa foi a nossa história. Só que agora caiu essa ilusão, não adianta buscar fora. Não adianta. E também não adianta buscar dentro, porque você não sabe onde buscar dentro. Então, só se manifestar alguma coisa. Nossa, Nelson, mas como é difícil, meu Deus do céu. Olha a expressão que você fez, você levou a mão na testa. Você vê como que o próprio corpo mostra a confusão da mente, mostra o medo da mente. Porque a mente se vê naquilo que eu tenho chamado de um desespero lúcido. É um desespero lúcido. Veja, a lucidez de observar isso do jeito que nós estamos observando, leva você a perceber que não tem mais de onde você esperar. Só que o que acontece, eu não tenho de onde esperar, mas a inquietude está aqui. O medo está aqui. O negócio pior é a inquietude. Então, e aí fica, pô, será que eu vou até o último suspiro com essa inquietude? Porque agora não dá mais para mim tentar disfarçar essa inquietude nas coisas que estão aí. Já não dá mais, o tempo agora é curto. Sabe, agora o meu tempo... Emergência, sabe o que você está vivendo? Tem um livro que fala sobre isso, Emergência Espiritual. Eu não gosto dessa palavra espiritual, mas vamos usar espiritual, assim... Vamos tirar a palavra espiritual e colocar... Emergência de uma alteração na qualidade de ser. Menino do céu. Mas é muita... É muita ignorância junto que a gente tem carregando. Mas é, a gente entra, inevitavelmente, quando essa lucidez que está se instalando pelo poder de observar de forma não emotiva, uma forma distanciada, você olhar mesmo o que é, isso leva você a perceber, meu, ferrou, não tem mais de onde esperar. Ou seja, então eu entendo em um estado de desespero. Não tem mais de onde esperar aqui fora. Desespero mesmo. Tá, aí eu olhei para a própria mente e vejo que a minha mente confusa também não consegue mudar isso. Então eu vejo que não dá para esperar nem do lado de fora e nem da própria mente, nem do lado do interno. Então isso realmente leva o indivíduo a um desespero. Se ele não tiver uma lucidez para observar o próprio movimento do desespero, ele pode se identificar com o desespero e fazer uma loucura. E é mesmo. Certo? Você não vê quantas vezes eu lhe falei... Mas agora eu não falo mais, mas quantas vezes eu não falei. Não, quantas vezes a mente fala de você acabar com a vida. Então, eu acabo com a própria vida, sim. Certo, mas se você, por essa lucidez, começa a ter a capacidade de observar o próprio movimento desse desespero, você vê que o próprio desespero também é a outra forma de ilusão que não vai resolver o problema. E é mesmo, André falou. Então você não pode nem depositar suas fichas no desespero. Então é isso que eu estou dando o nome de um desespero lúcido. Ó, não tem como esperar nem de fora e nem da própria mente confusa que eu tenho. Não, porque... Daí, então, teria que surgir... A gente está confusando lá dentro, Nelson. Teria que surgir alguma parte do cérebro, sei lá, alguma parte aí que pudesse ver fora dessa condição que a gente veio vivendo a vida inteira. Ou, então, é ficar todo dia só aí sentindo isso, observando isso, sem reagir a isso. Porque você já sabe, se você sair reagindo aos impulsos que a mente cria para tentar escapar desse mal-estar, e esses impulsos você já percebeu que ele não tem clareza nele... Nada. Você só vai estar transportando o seu mal-estar e, na maioria das vezes, ampliando esse mal-estar. Vai jogando para outro. É, vai ampliando. Porque aí, por exemplo, você descarrega no ambiente, passou a carga emocional, vem a lucidez que fala, olha aí o que você fez. De novo, você causou dano para fulano, para ciclano, para beltrano, se adulterou a realidade de fulano, de beltrano, aí a mente vem e vai ampliar a inquietude. Então, o que a gente pode fazer hoje? A gente pode ficar que nem lá os cristãos. Enquanto vivendo na esperança ou na desesperança, aguardamos... Acho que é na desesperança. Aguardamos que ocorra alguma coisa dentro de nós, sabe? Algo, sabe? Porque tudo vai ser dentro de nós. A percepção que você está tendo do lado de fora, aqui, ela está ocorrendo dentro de você. E é mesmo. Certo? Você está olhando para fora, mas a percepção do que está ocorrendo fora está ocorrendo dentro da sua mente. Então, teria também que ocorrer dentro da própria mente uma qualidade de percepção que produzisse a libertação do medo. É o medo que surge toda forma de conflito pessoal, interpessoal, social, entre as nações. É medo. Você não vê que nessa guerra da... É medo. O medo tira toda a lucidez. O medo justifica toda a forma de crença ilusória. E é mesmo. Você pode ver que nessa guerra da Ucrânia e da Rússia, isso aí foi medo que eles tiveram. Tanto de um lado como do outro. E mesmo o resto do mundo fica com medo de... Que passe para o lado deles. Fica com medo de que venha para eles, fica com medo de intervir. Por quê? Porque também carece dessa lucidez. Então, você vai vendo que a única coisa que poderia suplantar o medo e as ilusões e os conflitos que ele cria, seria um derrame de uma lucidez que trouxesse uma clareza... Para você lidar com tudo. Viesse assim, ó, é isso, pum, de um modo que você, sem consolação, é, meu, é isso e pronto, acabou. Você não vê, a gente precisava de ter, assim, essa força, ter uma coisa a mais, assim, para aparentar para a gente. Para a gente ver que não é tão perigoso como a gente está pensando. E assim, ó, é isso.